A empreiteira OAS pode envolver ministros do Superior Tribunal de Justiça numa eventual delação premiada. A informação é do jornal Folha de São Paulo. A empreiteira, de acordo com o jornal, pretende entregar o nome de dois ministros do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, atual vice-presidente da Corte, e Benedito Gonçalves. Os nomes foram citados nas negociações do acordo de delação com os procuradores da Lava Jato. Os ministros são apontados como beneficiários de recursos por atuação no tribunal, favorecendo a OAS. No caso de Humberto Martins, os empreiteiros afirmam que o dinheiro foi repassado por meio do filho dele, Eduardo Felipe Martins, que também teria se beneficiado. Felipe é advogado e, segundo a Folha, o escritório dele em Brasília atua em causas junto ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Benedito Gonçalves foi citado em relatório da Polícia Federal em troca de mensagens com Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Segundo o documento, Léo Pinheiro mantinha contatos frequentes com o ministro Benedito Gonçalves. Não é a primeira vez que o nome dele é citado. Em maio de 2015, a revista Veja apontava a relação de amizade do ministro com Léo Pinheiro. A reportagem também foi baseada no relatório da Polícia Federal. De acordo com a revista, Benedito Gonçalves teria pedido ajuda para Léo Pinheiro para se tornar ministro do Supremo, na época em que Joaquim Barbosa deixou a corte e a vaga ficou aberta. Veja aponta ainda que o ministro teria pedido ajuda para seu filho apresentar proposta de trabalho ao grupo OAS. Também teria pedido ingressos para assistir à final da Copa do Mundo de 2014. A OAS foi uma das empreiteiras que ajudaram a construir os estádios do Mundial no Brasil. O ministro é alvo de uma investigação sigilosa no Conselho Nacional de Justiça. Os ex-executivos da OAS podem citar ainda a Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. No caso dela, os empreiteiros relacionam a atuação de Adriana Anselmo, que é advogada, junto ao judiciário para favorecer a empreiteira. Atualmente, a mulher de Cabral está em prisão domiciliar. O ministro e vice-presidente do STJ, Humberto Martins, disse ao jornal Folha de São Paulo que não tem relacionamento pessoal ou profissional com funcionários da OAS. A assessoria do advogado Eduardo Felipe Martins disse que ele nunca advogou para a OAS nem mantém relacionamento com funcionários da empreiteira. O ministro Benedito Gonçalves e a defesa de Adriana Anselmo ainda não se manifestaram.